Música Dá-lhes a fecundidade, bons filhos, e uma conduta irrepreensível, pois a Ti pertence o poder, a honra, a adoração, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Coroa-se o servo de Deus Leandro, para a serva de Deus Daiana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa-se a serva de Deus Daiana, para o servo de Deus Leandro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, coroa-os, os Teus servos de honra e de glória. Senhor nosso Deus, coroa-os, os Teus servos de honra e de glória. Senhor nosso Deus, coroa-os, os Teus servos de honra e de glória. Amém. Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito, da Sede da Comarca de Santo André, Utinga de Santo André e Sato de São Paulo. Os contraentes continuarão a assinar os mesmos nomes de solteiros. Em nome de Deus e da lei, os declaro marido e mulher. Pode beijar a mãe. Viva os noivos! Oficial de Registro Civil das Pessoas Mundial 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 das Pesso